Era uma luta para o meu bom, o meu mestesso bom e o meu mestesso esbalhado. Foi ao assistir esse filme que David deixou a parte boa ganhar. É um filme que se passa na guerra do Iraque. O humorista italiano Roberto Benigni para numa barreira. Eu sou o professor. De quê? De poesia. Que poesia? Poesia. Por que escrever um livro? Ele me contou que descobriu como se libertar do crime. Bastava ser poeta, fazer poesia, escrever e contar a história dele para outros jovens. Essas são as fotos do livro Ali Bruxate. As asas chamuscadas de David. Ele mostra as crianças de escampia. O nome do livro indica que essas crianças apenas estão chamuscadas pela camorra. Mas não se queimaram ainda por inteiro. Você, quando tinha 14 anos, ganhava 500 euros por dia. De que que você vive hoje? É complicado, ele responde. Mas é preciso viver com as coisas essenciais. Com menos do que 1.500 reais por dia. Enquanto eu falava com o David, carros paravam numa rua perto e depois eu ia embora. Esse é um ponto de venda de drogas. Os consumidores compram assim na rua, ao ar livre, num dia de sol. Eu desci até a rua e lá, os jovens de escampia, puxaram conversa com o cinegrafista dessa reportagem. Quando ele ligou a câmera, um dos jovens saiu. Outro diz que não quer conversar, porque nenhum deles é exemplo de nada. Esses jovens fazem ali na rua o que David fazia. Eles vendem droga à luz do sol. Perto deles, um carro com dois vendedores de drogas. David chama os dois pra conversa. E Carmine sai do carro. Se é pra falar, eu falo, ele diz. Não já temos um campo de válido. Não já temos um campo de válido. Carmine diz que escampia não tem nada. Não tem campo de futebol, não tem educação, só tem droga. Nós somos como os fabelados do Brasil, ele diz. Nós somos como os fabelados do Brasil. Nós somos quase lá, quase lá. Não muda nem. Empregado? Não. Empregado? 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 Ninguém tem emprego aqui, ou não quer ter. E todos são jovens. De novo, hein? De novo, hein? De novo. Os napolitanos falam com as mãos. De novo. O que está sempre? O que está sempre? O que ele quer dizer é que não é verdade que em escampia só existam ladrões e lixo. Davide, o tempo todo, diz que eles não precisam cair no crime. E se eles erraram, não há problema. Eles podem mudar. Carmine, o vendedor de drogas, discorta. Diz que apenas os pobres pagam pelos crimes na Itália. Ele, por exemplo, saiu da cadeia 20 dias atrás. Carmine diz que se trabalhasse honestamente, não teria dinheiro. Que a vida fora de escampia é cara. E que ele prefere ficar lá e continuar a vender drogas. Antes de a Itália existir, essa região foi parte da Grécia. Se escampia parece ser o fim do mundo, tal qual nós conhecemos, a 100 quilômetros de Nápoles, aqui na cidade de Feistão, ou Poseidon, ou Netuno, fica a cidade que os gregos construíram 5 séculos antes de Cristo. Aqui, de certa forma, começa o mundo tal qual nós conhecemos. Princípio e fim. Davide, o Carme. Quem vai conquistar o coração dos jovens italianos? Para o mundo continuar no caminho que começou em Peston, os jovens de Nápoles têm que fazer outra escolha. A CIDADE NO BRASIL